Bom dia, boa tarde, bem-vinda aqui nessa cozinha. Eu botei aqui uma carne seca e vou fazer uma gororoba. Só que minha gororoba, eu fiz a carne separada, a primeira aqui, ó. Não sei não, ela vai ser dura, vocês vão ver o que eu comendo lá. Mas eu freventei um pouquinho pra não ficar muito, entendeu? Muito dura. Já vai aqui. Beleza. Beleza, né, dona Nil? Eu não vou querer machucado não, tudo cortado. Alho cortado. Gente, você já parou que a gente faz esse negocinho assim, na dúvida, parece que é mais saboroso? Faça aí sua casa uma hora, experimenta. Já tô te engolindo a umidade. Gente, já tô engolindo a umidade. Certei. Pronto. Agora aqui, a água tá freudendo. Pra me jogar aqui dentro do meu macarrão. Vou fazer, gente, um macarrão aqui, mas é diferente. Macarrão já com... Já entendeu? O macarrãozinho já com... Tudo dentro. Mas vou mostrar pra vocês isso mesmo. Vou botar muito óleo. Chegou de óleo. Aqui é a gordura, ó. O tempero. Já tá descascadinho. Cebolinha. Cebola. Descachou, gente. Não aguenta ver, dona Nil, mexer de panela. Ela tá lá, tá, 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 importada. O alho e a cebola. Deixar ela ficar bem douradinho. A depois. Sal. Não vou botar sal, gente. Tô botando um pouco daí. Vou botar a mão sem esperta. Vocês gostam de ficar mais espertinho. Alho, cebola. Primeiro. Deixar ficar bem douradinho. Não vou botar sal, não, gente. Porque a carne, assim, ela é pouquinha. Mas como eu vou fazer coisa pouca, vai ficar com gosto do sal. Porque ela... Eu escaldei ela já. Escaldei, lavei bem lavadinho. Ó. Hum. Ó. O pimentão, uma tá dourada, vai ficar com a pimentão dela. Vai ajudar, né, a soltar. Agora, soltar, ó, gente. Não cheio. Não cheio tanto. Agora, aqui, vem um tomate. Uma banda de tomate, gente. Como é coisa pouca, não botar muito tempero, não. Botar tudo básico, entendeu? Tudo pouco. Porque meu neto tá trabalhando. Se ele tivesse aqui, até que ele come um pouco. Não é? Mas quando ele tá trabalhando, eu chego de novo, né? Só pra mim mesmo, com a minha... Hum. Hum. Faz um pedaço ali, gente, ó. Ei, danada! É pelo verde aqui, ó. Depois, quando eu estiver tirando do fogo, botar mais um pouquinho. De salto e coitinho. Você sabe o que é que vem agora? Ó. O macarrão. Coquinho, isso é só pra mim, né? Que delícia. Ai, que delícia, gente. Ai, gente. Que delícia. Olha a minha ideia. Ó. Pouquinho de arroz. Olha que vocês sabem, tá lavado também, ó. Lavadinho. Eu gosto de lavar, gente. Minhas coisas eu gosto de... É brincadeira, hein? É brincadeira. Ô, dona Nil, dona Nil vai esbanjar hoje. Ó. Dona Nil vai esbanjar. Olha aqui agora o que é que vem, ó. Machicho. Gente, esse machicho foi o que a Sara me deu ainda, gente. Ó. Minha seguidora. O quiabo eu vou botar. Agora o quiabo eu vou botar depois. Tá bom, tá frevelinho, gente, ó. Só um tiquinho, né? Eu não gosto de nada pegado em panela, não. Sou sincera. Isso. Como eu não quero botar muito óleo, né? Aí eu vou deixar ele só... Um pouquinho de estado de tomate. Não muito também, pouco, ó. Ah, Jesus. Agora, ó. Já bate um pouquinho de caldo de nada, que ela tava já bem... Bem cozidinha. Um pouco de caldo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Um pouquinho só de um minho. Pronto. Campar. 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 Aqui eu vou botar bastante, né? Que é gostoso, né? Ô, Deus! Gente, como é pra mim só... Mas eu botei bastante, botei quase tudo. Aqui eu marro, né? Porque mesmo na geladeira, eu gosto de meus negócios, tudo... Até que as coisinhas, gente, de... Espera. Aí, se os mais novos verem isso, aí diz que é coisa de antigo, coisa antiga, tudo amarrado, mas eu não tô nem aí. Não é não, gente? Ah, pode amarrar mesmo. Tem gente que abre a geladeira, vai saber que vai cair um negócio dentro, hein? Hum... Pode abrir, larga a geladeira aberta. Eu mesmo não dei, mas alguém pode abrir aí e deixar. Vai brincar, vai ver que não caiu um mosquitinho dentro. Já tá aberto mesmo, eu não confio. Abre que a geladeira não entra aí, ó. Aí, vai. Ó, gente, aí, ó. Tá pra vocês irem, né? Ó. Agora eu vou jogar água quente no fogo, a água tá frevendo. Aí não tem como dar errado, né, gente? Não tem como dar ruim, né? A água vai ficar prevendo. Abre o fogo. Pronto. Aqui, ó. O fogo já tá ali lavado. Vou botar um pouquinho pra frever aqui, né? Eu também não quero esse macarro mole demais, não. Comer pra me sentir mesmo, entendeu? Nenhum arrumido. Pronto. Agora aqui, ó. Compartilha e comenta. E vocês vão ver como o fogo da Naninho fez aí, que é a diferença que tá no fogo, né? E os que acham, eu vou jogar dentro. Aí vocês vão ver lá, ó. Chabrando. Comendo. Que Deus abençoe a todos. 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 Que Deus abençoe a todos.